Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Roblox, deixa o like aí nesse vídeo, comenta a palavra nick, coloca o seu nick do Roblox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai entrar no meu grupo, assiste a concorrer na Roblox toda sexta-feira, quer aumentar sua chance, comente mais vídeo, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aqui no canal, agora, se você quiser ganhar Roblox só assistindo, se inscreve no canal da Lê, lá você assiste as mais lives, ganha ponto e troca pro Roblox, canal da Lê, descrição, galera, esse item aqui é o seguinte, é só entrar e pegar, mas você tem que fazer os passos aqui, beleza, ó, você vai ter que tá seguindo essa conta, clica nos três pontinhos e segue, já segui, clica nos três pontinhos aqui dessa outra, segue também, essa aqui também, clica nos três aqui e segue também, essa aqui também, clica e segue, são quatro contas e você vai ter que tá entrando nesse grupo, tem que fazer os passos, senão você não consegue, beleza, e aí você vai entrar no jogo, entrou no jogo aqui, galera, aqui tá o item, o item não tá liberado, ele vai sair daqui a pouco, cinco e meia da tarde, é só você clicar aqui no botão, galera, clicou no botão aqui e você foi um dos primeiros cem, é sem cópia, galera, primeiro cem, você vai tá conseguindo ganhar o item aí, corre aí galera, que dá tempo ainda de você estar ganhando aí, vou tá deixando todos os links, descrição desse vídeo, valeu galera, vou nessa, fui, adiós e tchau. Tchau, tchau.